Aquela noite, triste noite de abandono Na praça escura, bem em frente àquele hotel Eu contemplava a janela do seu quarto Onde ela ia passar a sua lua de mel E quando as luzes do seu quarto se apagaram Por sobre mim senti cair tropas de dor Morri de ciúmes por saber que ela estava Em outros braços entregando seu amor Ai, é um dia e eu olhando para seu quarto Às três da tarde eu vi abrir sua janela Dezoito horas de amargura passei chorando Dezoito horas naquela praça pensando nela Dezoito horas de amargura passei chorando Ai, é um dia e eu olhando para seu quarto Às três da tarde eu vi abrir sua janela Dezoito horas naquela praça pensando nela